O programa Aleda Praga e vamos continuar essa entrevista inteligente com o Dr. Luiz Roberto Londres. E agora nós vamos fazer uma pergunta bem interessante para ele e simples, mas simples que é o interessante. Doutor, a medicina, ela está mais na feira ou nas farmácias? Sem dúvida na feira. Na feira? Sem dúvida na feira. Uma boa alimentação é um segredo importantíssimo. O que se vê crescer hoje de doenças hepáticas ou pancreáticas, crescer o diabetes, crescer problemas de tumores de fígado ou deformações hepáticas, em função de um tipo de alimentação artificial que são não programados, que não estão vendo aquele químico natural, é muito grande. Muito gostoso, adiciona-se sabor, tudo isso. Quer dizer, os horários são fundamentais, é fundamental você ter um horário para a refeição. Sem dúvida no seu pensamento, eu vou me matar o seu treino antes. Mas é importante, é fundamental você ter um horário para a refeição. Sem dúvida no seu pensamento, eu vou me matar o seu treino antes. Mas é importante...